O caminho difícil adiante, o futebol do garoto Neumar começa a se destacar, mas o moleque já é questionado em relação a gols. De momento, ele tem 13 partidas, 3 gols marcados e uma assistência. É o início de um moleque de 17 anos. Como o Hendrick sofreu pressão, Vini Jr. e tantos outros craques, é preciso um pouco mais de paciência, que a hora que esse moleque engrenar, ninguém vai parar ele. E mais do que nunca precisamos do futebol, já que a quinta posição não dá vaga a Série A do Brasileiro. E no calendário, temos o Ituano fora de casa, vamos pegar o Santos na Arena da Amazônia, tem Guarani, tem Vila Nova e tem o time do Grêmio, o Novo Horizontino. Já estamos aqui no Novele Júnior, o estádio onde o Ituano manda seus jogos. Aliás, todos os estádios estão aqui, seja de campeonato brasileiro, Série A, Série B, Série C, Série D, qualquer estádio que você imaginar, europeu, sul-americano, está tudo aqui nesse patch. Até campeonato, até estádio da Turquia da Ásia. É o patch mais completo do mercado, é o Google's Patch, é por isso que eu recomendo 100%. Os links estão na descrição, até para você que não tem patch 2021, tem essa opção também. E lembrando que para quem não tem PC, tem o Option File, que é o mais atualizado do mercado para Playstation 4 e PS5. Vem de voadora no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho e vamos para mais um vídeo. Vire membro e também tenha acesso antecipado aos novos episódios. Garoto Neo vem buscar a jogada, tem que aparecer mais nesse jogo, vamos lá meu garoto. Hoje essa bola vai para a rede, hoje vamos caprichar mais. Já tem passagem do Neo, dominou, linha de fundo, cruzamento para o Sassalotelli. É gol do Amazonas, assistência do moleque. Garoto Neo, topetão para frente, irmão. Penteado ali, o gel não está segurando, está indo lá para frente. É 1x0, boa jogada, hein. Sassalotelli abriu ali para a lateral direita, a gente puxou mais fechado. Já dominando, olhando para a área e metendo na medida essa assistência. Segunda etapa, vacilo ali da zaga, sobrou para o Ituano. Olha só o Jean-Pierre. Vai para a batida, bateu para fora, Jean-Pierre. O Ituano está tomando conta do segundo tempo. Torcida está empurrando os caras e eles estão vindo. Se a gente não abrir o olho, vamos tomar o gol do empate. Contra-ataque, Sassalotelli. Goleiro defende, ela bate na trave. No rebote, a gente tomou um drible para ficar esperto. Aí vai organizando mais uma jogada. O time do Ituano tem lançamento. Escorou ela para o Jean-Pierre. Vai sobrar para o chute. O Camisa 18 salvou. Salvou o nosso zagueiro. É escanteio para eles. É pressão. Contra-ataque, vamos lá. Vamos matar esse jogo. Bola para o Sassalotelli. Voltou. Garoto Neo capricha no chute. Atropelado. Está valendo tudo isso. Mas não importa não. Fim de papo. Com a assistência dele para o Sassalotelli. A gente volta a vencer no campeonato. Vire membro e tenha acesso antecipado a todos os novos episódios do Garoto Neo. E com essa vitória a gente volta ao G4. Agora na terceira posição e a 2 do líder Goiás. Empatado também com o Santos. Nossos treinamentos estão dessa forma. E para quem não está sabendo, olha só. 36 dias para essa habilidade. Eu vou arriscar, cara. A gente está querendo os pênaltis ali, mas temos que evoluir mais. Vou tirar em resistência e força. Provavelmente a gente tem mais chance de lesão. Mas eu quero focar em velocidade. Porque o moleque tem que ser mais rápido. Na teoria, o adversário mais complicado aí dessa Série B. O time do Santos com tanta tradição no futebol mundial. Mas bora, hein, velho. Jogando em casa a gente não vai se amedrontar. A gente vai pressionar eles. E já tem bola sobrando, olha. A velocidade do Garoto Neo. Ganhou do Joaquim. Ele vem para cima. Tem que ter uma canetinha de letra. Está abusado esse danado. Tem que ter mais habilidade ainda, Nel. Não faz isso, não. Tem bola ali à frente. Olha o Jo dominando. Estamos chegando. Bola rolada. Vai, moleque. Vai para cima deles. Ameaça ali. A linha de fundo chega. Só ameaça o drible também. Nossa senhora. Está durão. Está durão. Vamos protegendo. Tem passagem ali do nosso latera. Garoto Neo já viu. Chamou na tabela. Vamos para a linha de fundo. É agora é no corte do brabo. Vai para cima deles. Fintou bonito ainda com o moleque. Cruzamento. Jogo de voleio, de voleio. Garoto Neo chamou o Joaquim para dar uma dançada. E ele dançou bonito. Moleque está ficando bom. Aí tem mais um lance. Vai, moleque. Pede essa. Dominou de frente para o crime. Para fora. Eu já ia gritar gol, velho. A rede balançou bonito. Ela só balança nesse bet. É em 4K, irmão. Olha só o chute. Está batendo a rede do lado de fora. Que chance a gente teve. Pode ter mais um contra-ataque. Vamos lá. A gente precisa da vitória. Garoto Neo fechou a bola para ele. Bateu de primeira. A marcação está chegando, velho. Mas a gente tem que acertar o alvo. Não pode desperdiçar chances assim. Aí o Jô já chama. Garoto Neo puxa o lançamento para ele. Será que chega? Zagueiro Joaquim falhou. E o Jô perdeu também. Como a gente está desperdiçando chances, manos. Jogada aí do Santos. Vem para o ataque. A rapaziada toda na marcação. E pela narração, bola na rede. Bateu na trave. É o replay da jogada. 1x0 para o Santos. Movimenta o time. Lançamento. O Sassalotelli não foi. Olha o zagueiro. Quase deu nos nossos pés. Juizão parou. E o clima ficou tenso. Joaquim e Sassalotelli. E é uma grande falta. Garoto Neo. O Neumar queria bater, mas não deixaram não. Vamos ficar ligados aí no rebote. Nem tem rebote. É bola na rede. É gol do Amazonas. Cobrança de falta perfeita do Hermel. Bateu lá dentro. Sem chance para o goleiro João Paulo. Chegava nunca. Temos mais uma possibilidade de virada. Quem sabe? Garoto Neo bateu no sem pulo. E foi travado. Vamos lá. Vamos lá que tem jogada. Garoto Neo esperou. Tocou o Sassalotelli. Agora capricha Sassalotelli. Ah, meu Deus. Briga ali. Tenta tomar mais fim de jogo. Empate contra o time do Santos. Nona rodada, rapaziada. Caímos de novo para a quinta posição. Com esse empate. E, manos, olha só o brinco de ouro da princesa. Tá bonito. Tá maneiro. Tá daquele jeito. Tem aqui no pet. Gogol's pet. Vamos lá para o jogo, rapaziada. Naquele pique. A gente precisa mostrar futebol, né? E tu tá ligado que futebol é mostrado com gols e assistências. Vamos concentrar mais e sair com a vitória. É uma falta perigosa. Tamo aqui na barreira. Ela passou no meio. Os caras não pularam, velho. A gente era o último da barreira. Guarani 1x0. Gol aí do Regis. Olha só. Tem mais uma jogada. Guarani tomando conta da partida. Já tá 1x0. Tem essa bola de linha de fundo. Cruzamento na primeira trave. 2x0. Guarani. Mais um lance aí. Vem trazendo ela. Garoto Nel. Puxou na tabela. A marcação dá uma apertada. Ele vai pra lá. Vem pra cá. Tocou. Já tô de passagem, irmão. Linha de fundo. Agora é na pegada. Boa, moleque. Boa, moleque. É o rei das assistências. O líder, pelo menos, do nosso time. Deu ela na cabeça do Jô. E girando, ó. Na jogada ali, bem pensada. Passando, esperando o momento. E tocando na primeira trave. Esse cruzamento na primeira trave. Tá dando bom pra gente. Tá acabando o primeiro tempo. A gente pode ir em busca do segundo gol pra empatar essa bagaça. O pai tá sozinho. Bola quadrada. Vai, Garoto Nel. Quase. Vamos acreditar no empate, rapaziada. Tem tabelinha. Garoto Nel deixou o Jô na cara do gol. Gol do Amazonas. O segundo de Jô. Na segunda bola enfiada ali de Garoto Nel. Duas assistências. Uma no cruzamento. E agora essa no lançamento. A canhotinha trabalha. Pra quem não tá ligado, a gente é apto pra ser ponta direita ou meia atacante. Clássico camisa 10. De momento estamos aí como ponta. Mas às vezes a gente também dá uma de garçom, né? E vai que vai, meu garoto. A moleque tá demais hoje, hein? Já chamou. Tem tabela, tem bola chegando. Vem a batida. Vira, virou. É gol do Amazonas. Uma virada daquele jeito. Iniciada aí pelo garoto. E o tapa, o chute certeiro. Sem chance alguma. De 2 a 0 a gente vira pra 3 a 2. É mais uma bola chegando. Sobrou. Garoto Nel. De primeira mandou ela no canto, hein? Moleque tá pegando bonito de primeira hora que a gente acerta o alvo. Goleiro não vai pegar não, irmão. Goleiro não vai defender essa. Nossa, melhor partida eu diria aí na Série B, hein? Dois passes pra gol e aparecendo muito bem nas jogadas. Guarani tem um escanteio reto. Afinal, tá na hora da gente dar uma ajuda aqui pros sistemas de defesa. Cruzamento! Meteu um voleio ou meia bicicleta. Ainda bem que foi pra fora. Cinco minutos de acréscimo. Tem jogada. Tem um moleque. Devolveu ela pro Jô. Passeitou sozinho. Vai, Jô. Vai, Jô. É de calcanhar, meu filho. Pra que tu quis virar pra dar o passe? Fim de jogo, rapaziada. Conseguimos essa vitória heróica em pleno brinco de ouro da princesa. O estádio do Bugri. Vamos anotar um sai e entra nessa zona aí de classificação que eu vou te falar. Voltamos de novo. Estamos agora em quarto. E olha os times caindo aí pra série C do campeonato. O Havaí, o Grêmio Novo Horizontino, o Operário e o Guarani na Lanterna. A gente virou pra cima deles. Nesse momento, a artilharia do campeonato está com o Guilherme Queiroz do Brusque com 7. O garoto Nel, véi, nem aparece aí na lista dos artilheiros. No entanto, na liderança de assistências, a gente já aparece lá em sexto ao lado do Lucas Moraes ali com 3. E o artilheiro é o Leonardo da Ponte com 6. E, rapaziada, é debaixo de um temporal. É o jogo na Arena da Amazônia contra o Vila Nova. O Amazonas vem com tudo. O garoto Nelmar a cada dia se introsando mais, aparecendo mais. Está metendo assistência. Mas, obviamente, a gente vai tentar melhorar aí a nossa média de gols também, né? Tem que aparecer mais. Olha o moleque. Já tentou pro Jô. Tiraram errado. Garoto Nel pra cima deles. Capricha. Vai tentando drible. Tem sobra. Garoto Nel na hora do chute. Travado com o zagueiro do Vila. E falta marcada pra gente, hein? Garoto Nel tomou uma burduada. Burduada sujou tudo no meio do barro. Mas ele é gente boa. Nem ficou pistola com camisa 20. A gente ia fazer esse gol, irmão. Se não fosse essa travada, a gente ia meter bola na rede nesse chute de primeira. Ih! Garoto Nel na cobrança. Primeira falta dele como profissional. Caprichou. Bateu. Defendeu. Tinha que ter tirado um pouco mais pro canto. Viramos. Cara, viramos. Batedor de falta oficial do time. E olha só a nossa primeira cobrança. Não foi ruim, velho. Não foi nada, ó. A gente conseguiu encobrir a barreira. Só erramos ali na curva, né? Ele não tem tanta curva. Bola foi muito pouco no canto. Poderia bem mais. Lançamento. Sassalotelli. Garoto Nel pediu. Dominou. Bateu. 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 Gol do Amazonas. Gol de Garoto Nel. Garoto Nel balança a rede. Toca o batidão aí do nosso gol. Que é chute de qualidade, pai. Não é um chute no canto. É um chute no ângulo. Ah, vamos lá, hein? Vamos desencantar nesse campeonato aí em questão de gols também. Nosso melhor episódio até aqui. Tem mais um lance. Vamos encostando. Pede essa na frente. Recebeu. Dominou. Pode bater. Bateu. Bateu. O goleiro. Tá aparecendo cada vez mais essa parada, velho. Da gente partir da direita, fechando o meio ali. Tá matando a defesa do Vila Nova. Escanteio pro Vila Nova. Primeira trave. Garoto Nel ajudando a defesa. E na segunda também. Bicão pra longe. Pra mostrar que aqui tem dedicação total a você, Amazonas. Mais um escanteio. Garoto Nel de novo aqui na defesa, né? Nosso time fechou demais. Isso aí é meio preocupante. É melhor não fazer assim não, pelo amor de Deus. Tem que botar o time mais pra frente. Aí Garoto Nel já tabelou. Valeu o lance. Vem na braba. O passe pro Sassalotelli. Vai pintar. Pintou o gol. Que contra-ataque foi esse, meu irmão? Que contra-ataque foi esse? É o segundo do Amazonas 2x0. E tivemos mais um lance aí de contra-ataque. Garoto Nel esperou essa bola de fora da área. Mas o Sassal meteu lá na frente. E o nosso camisa 38 guardou. 3x0 pra lavar a alma na Arena Amazonas. Vamos evoluindo a cada episódio. E o mais importante é que a gente sobe ainda mais na tabela. E chegamos à segunda posição. A 4 do líder Goiás. E olha aí os times que estão caindo. Garoto Nel agora igualou, hein? São 4 gols, 4 assistências na carreira. A participação em pelo menos uma média de meio gol ou assistência por partida. Tá bom demais pro início da carreira dele. Anúncio da Seleção Brasileira. Caraca, será que o moleque foi convocado, véi? Será que Garoto Nel foi convocado? Não, ainda não, hein? Uma pena. Eu sei que você está esperando ser convocado. Mas não foi dessa vez. Nossa, o treinamento apenas 11 dias pra adquirir a primeira habilidade especial. Que é cobrador de pênaltis. Vamos que vamos, molecada. Dá no pique do moleque doido. Estádio Jorge Ismael. E tem bola rolando contra o Grêmio Novo Horizontino. Tá quase, quase abrindo a primeira janela de transferências. Será que tem alguma oferta? Será que vai pintar alguma coisa aí pelo moleque logo nessa primeira janela? Vamos ver o que vai acontecer. A verdade é que o nosso futebol melhorou pra caramba aí dos últimos jogos. Aí vem o Grêmio Novo Horizontino. Chegando pra linha de fundo. Cruzamento, defesa, tirou de canela. Ainda bem que depois travamos. Mais na cobrança de escanteio. O Novo Horizontino sai na frente com esse desvio. 1x0 pra eles ali. Garoto Nel. Puxou bola ali no camisa 5. Tô contigo, irmão. Meteu essa na linha de fundo. Garoto Nel correu. Rolou. Vai pintar. Não pintou. O goleiro salvou. Era mais uma assistência na nossa carreira. Aí tem bola. Vamos encostar. Dominou. Puxou na canhota. Catch me in. Tem chance, irmão. Tem chance, irmão. É gol. O goleiro amassou nas gols de Garoto Neomar pra empatar o jogo. A bomba que esse moleque tem na canhota. Os adversários tremem. Eles só tremem. Espera a hora que a gente chegar nos 90 de over. Ninguém segura essa canhotinha. E é o Garoto Nel daqui também, rapaziada. Vamos soltar o torpedo na canhota. Esse moleque vai ser incrível batendo falta. Passou perto. Boa. Que drible. Que lance. Chegou pra tocar falta nele. E mais uma grande falta. O Jô quis bater rapidinho. Poderia deixar pra gente bater pro gol, né, Jô? Tu é bem idiota. Ainda bem que teve outra falta no lance seguinte. E cartão amarelo. Aí mais longe. Agora frontal eles não deixaram. Deixou mais pro lado da direita, né? Pro garoto bater de canhota. E que golaço. Cobrança de falta do Diego Torres. O Amazonas vira o jogo. 2x1 com essa batida, hein? Retão ali, ó. Realmente. Deixam mais a gente pelo lado da esquerda ou até pela direita quando a gente bateu aquela curtinha. Centralizada. Deixaram o maluco ali. O Diego Torres. Tá acabando o jogo, hein? Tá acabando, molecada. Vamos ver qual é desse lateral. Garoto, né? Consegue escorar. Pediu de volta no cruzamento. Tirou a defesa. Vai, garoto. Pegou essa e falta nele. O Juizão tentou dar a lei da vantagem. Acontece, é verdade. Vamos de novo. Ah, o cara tá dormindo, mano. Não é possível que ele não dominou essa bola. Fim de jogo. Garoto, o Neumar e o Diego Torres. A vitória de virada fora de casa. Vamos que vamos, então, hein? Doze rodadas já se foram. A gente dá uma firmada aí no G4. Tamo na cola do Goiás. E vai, ó. Cinco gols e quatro assistências. Nove participações em 18. Agora, sem a média certinha de meia participação de gol ou assistência a cada partida. Ou seja, a cada duas partidas, ou ele faz um gol ou ele dá uma assistência. Tá muito bom pro início da carreira. E ele já tá aparecendo aí nos holofotes, ó. Uma notícia ali sobre ele no próximo jogo contra o Mirassol. Tamo junto, rapaziada. Vamos ficando por aqui. Esse é o Go Go's Patch. Pra quem se interessar, o melhor patch disparado do mercado atualmente. E ele é em 4K, tudo revitalizado. Várias cutscenes diferentes. Várias animações. Todos os estádios que tu possa imaginar. Link na descrição. E também tem o option file pra quem tem Playstation 4 ou Playstation 5. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!